Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Ronca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Lararari Lararari Alô, meu povão de Padre Miguel Vamos lá A hora é essa Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Ronca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Bendita seja A Santíssima Trindade Em Nova Adéle Ou no céu do periquim Ronca na pele Do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início, meio e fim Cama, dedo, derrama Leite em nosso terreiro Ganesha tem licença Do cruzeiro Desenvolva o Cândido Ganesca no Rio de Janeiro Os filhos gigantes Hoje são brasileiros Brama por quem guiou Velas de Portugal E trouxe a rígia Cantuada, mãe querida Padre Miguel chamou Chegou no carnaval E não vai ser pra todo O povo da avenida Hora de se vencer Hora de amar O salva doce Liberdade é tempo ainda Desobedecer Pra pacificar Como o dia fez a Índia Tereza de Calcutá Oh Santa Senhora Oh Madre de Luz Venha pra iluminar Esse povo de Bela Cruz Tereza de Calcutá Oh Santa Senhora Oh Madre de Luz Venha pra iluminar Esse povo de Bela Cruz Clamo meu país A flor de logo Se bombo capaz É de velha reja Da mesma raiz Pela natureza Entre os tempos e paz Nesse rótulo Eis o triunfo Do bem e da fé Que é um doel de Chico Xavier Olhem pra Índia e pro Brasil Vem de da serra A Santíssima Trindade Em Nova Adéria Ou no céu do Piriquim O canapé e do tambor da eternidade O amor pra mocidade Sem início Vem de da serra A Santíssima Trindade Em Nova Adéria Ou no céu do Piriquim O canapé e do tambor da eternidade O amor da mocidade Sem início Vem de da manhã Vem de nosso terreiro Pra deixar de licença Do cruzeiro Desse novo Antes Está no rio De janeiro Os filhos De grande Oro de saldo Brasileiros Da nova que criou Fela de Portugal E trouxe a índia A cantuagem da mãe querida Padre Miguel chamou O senhor do carnaval O senhor do carnaval E dá mais tempo a todo o corpo da avenida Tereza Tereza Me computar Ó Santa Senhora Ó Mãe de Luiz Venha pra iluminar Esse povo de Pera O carnaval O amor Meu país Aplode o alto O símbolo da paz O símbolo da paz É o que vai a merda Na mesma raiz Na mesma raiz Pela tolerância Entre os desigualdades, nesse rosto Eis o triunfo do bem e da fé Não existe mais quente, não existe mais quente E de cura-se, oh, bendita será a santíssima vida Em Nova Débora e do céu do Filiquinho O cara velha e o tambor da eternidade O amor da mansidade sem início E de cura-se, bendita será a santíssima vida Em Nova Débora e do céu do Filiquinho O cara velha e o tambor da eternidade O amor da mansidade sem início E de cura-se, oh, bendita será a santíssima vida Em Nova Débora e do céu do Filiquinho O cara velha e o tambor da eternidade O amor da mansidade sem início E de cura-se, bendita será a santíssima vida A Lua Minha Comunidade E de cura-se, bendita será a santíssima vida E de cura-se, bendita será a santíssima vida